Sabe aquele videogame antigo que te alegrou por tanto tempo e agora está esquecido? Encontre um novo lar pra ele! Através do site videogamesantigos.com.br você pode fazer uma cotação e vendê-lo de forma 100% segura. E o melhor, sem dor de cabeça, podendo trocar por crédito na loja ou dinheiro na sua conta bancária. Não deixe os seus jogos parados, bota eles pra jogar! videogamesantigos.com.br O Mega Drive da Sega surgiu em outubro de 1988 no Japão para dar sequência ao legado do Master System e principalmente tentar derrubar o Famicom, poderoso 8-bits da Nintendo e o PC Engine da Utsu, o verdadeiro iniciante da era 16-bits. Mas esse começo não foi fácil e até mesmo no Japão o console começou por baixo. E quais foram os nomes que iniciaram a carreira do console? Se você acha que o Sonic já inaugurou o Megão pra fazer sucesso, vai ter uma bela surpresa. Vamos descobrir agora os principais jogos dos dois anos iniciais do console que faz o que o Nintendo não faz. Então, antes de começarmos, já deixe um joinha e se inscreva se for novo para não perder os próximos vídeos e separar aquele lanche. Eu sou o Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. O Mega Drive aportou nas prateleiras do Japão em 29 de outubro de 1988. Seu tamanho chamava a atenção dos consumidores, pois dava a impressão de ser algo muito poderoso e o maior marketing da SEGA no momento era o de levar nomes famosos dos seus arcades para casa. Junto do seu lançamento, era possível comprar dois games. Space Harrier 2, a sequência do título do arcade que se popularizou no Master System com muito mais cores, velocidade e desafios. A ação consiste em mirar os projéteis nos inimigos que se aproximam ao mesmo tempo que desvia dos ataques. Enquanto a versão original é criação do lendário Yu Suzuki, esta sequência ficou nas mãos de Kotaro Hayashida, o criador do Alex Kidd. E Super Thunder Blade 2, que é similar a Space Harrier, mas agora controlamos um helicóptero armado com uma metralhadora e mísseis em cenários de terra, céu e mar. Como também é inspirado em um título de arcade SEGA, ele é desafiante e levemente curto, com quatro fases sendo uma inédita, além de ter sessões de shoot'n'up clássicas. Logo mais, sai em 27 de novembro um dos mais famosos nomes do Mega, Altered Beast, ou Juwoki, como é mais conhecido no Japão. Dispensando apresentações, o famoso jogo de ação com beat'n'up conta a história de um centurião que foi revivido por Zeus com a missão de resgatar a sua filha Athena. Na jogatina, você anda em fases de progressão automática, socando tudo o que vê pela frente para coletar power-ups, que te transformam em um lobo, dragão, urso ou tigre, para enfrentar os bizonhos chefes de cada fase. Encerrando o primeiro ano de lançamento, que foram praticamente três meses, no dia 24 de dezembro, saiu Osomatsu-kun Hakameka Gekijou, baseado no mangá de mesmo nome. Este jogo, que nunca saiu fora do Japão, segue um estilo de plataforma bem simples, com cenários coloridos e bem nipônicos, com o protagonista andando pelas fases e atirando nos inimigos com seu estilingue, enquanto caça itens, enfrenta chefes e faz rápidos minigames. Apesar de um lançamento morno no Japão, a SEGA não perdeu as expectativas e lançou uma penca de jogos para o Mega Drive no ano seguinte, além de levá-lo ao Ocidente em 14 de agosto de 1989. Uma coisa curiosa é o seu nome norte-americano, Genesis. Muita gente não sabe por que esta diferença, mas é que naquele ano, o nome Mega Drive já estava registrado por uma fabricante de HDs nos Estados Unidos, e a SEGA quis evitar qualquer tipo de atrito com o nome, e Genesis foi escolhido por David Holsen, para mostrar que o console era um recomeço da SEGA naquelas terras. No lançamento norte-americano, estavam inclusos os jogos já citados anteriormente, além de novos nomes. Um deles é Last Blade, que na verdade não passa de uma adaptação de um jogo de Hokuto no Ken, no caso, Shinsekiura Aruji Densetsu, que também saiu no Japão este ano. O título é mais um beat'n'up em primeira instância, com poucos inimigos na tela e muita pancadaria. Outro é Thunder Force 2, excelente jogo de navinha que difere dos demais, por não ser apenas na vertical ou horizontal. Aqui você controla sua nave para onde quiser, além de poder atirar em todas as direções com os power-ups certos. O último que estava disponível para comprar com o Genesis no dia do lançamento é Tommy Lazor da Baseball, mas apenas nos Estados Unidos isso aconteceu. Embora o game tenha saído no Japão, Europa e até aqui no Brasil, apenas na versão Estados Unidos o famoso campeão estampa a capa. Nos outros lugares o título é levemente modificado e se chama Super League Baseball. Lá no Japão, em fevereiro de 89, saiu a sequência dos jogos do mascote da SEGA, até a criação do Sonic, Alex Kidd in the Enchanted Castle. Em 11 fases cheias de inimigos, baús e passagens escondidas, o herói sai à procura do seu pai que desapareceu. Uma das coisas mais legais do título eram as partidas de Jokem Poe, que muitas vezes era a única coisa que os jogadores faziam quando ligavam o console. De março, Phantasy Star 2 saiu aperfeiçoando tudo que o primeiro jogo do Master fez. Graficamente, o jogo está muito mais bonito e agora a exploração das áreas é em visão aérea, como nos JRPGs mais tradicionais e as lutas são em terceira pessoa. A dificuldade também cresceu, mas as novas mecânicas deixam tudo mais fluido a ponto de o jogador nem perceber se treinar. Quando ele chegou no Brasil pela Tectoy anos depois, foi cordialmente lançado em português, seguindo a fórmula da versão de Master System. Ghost in Ghosts foi um curioso caso de porte do arcade para o Mega. Originalmente feito pela Capcom, a SEGA não teria como trazê-lo ao console por causa dos contratos de exclusividade da Nintendo que duraram até o começo dos anos 90. Exceto por uma falha nesta regra que dizia que se a própria SEGA fizesse a versão, estava tudo ok. E foi isso que ela fez. Esta versão é bem fiel ao original e menos frustrante, que fez sucesso ao sair. Outro título da Capcom, refeito pelos programadores da SEGA, foi Forgotten Worlds, Shoot'n Up, onde controlamos dois guerreiros na caça de alienígenas para salvar a Terra. Também aportaram nas lojas japonesas e americanas ao longo dos meses, Arnold Palmer Tournament Golf, mais um título esportivo com celebridade na capa, Herzog Zeeway, Mystic Defense, Rambo 3, Super Futebol, Truxton e Zoom. Super Hang-On é outro excelente porte dos arcades, mesmo que com alguns quadros de animação a menos. As novidades incluem corridas ao redor do mundo e quatro músicas selecionáveis para curtir no conforto do lar sem o barulho dos fliperamas. Esta versão ainda traz um modo carreira para acumular grana no intuito de aperfeiçoar a sua motoca. E fechando, em dezembro temos dois grandes nomes. Do dia 2, Revenge of Shinobi, que traz Joi Musashi de volta para salvar sua noiva e vingar o seu clã assassinado. Durante as oito fases, o ninja possui habilidades mágicas inéditas e pode fortalecer a shuriken com power-ups. E Golden Axe, que saiu quase no Natal, no dia 22, e é uma das mais fiéis conversões de arcade da SEGA que saiu para o Mega Drive e valia a compra. No controle de três bárbaros, Axe Battler, Triss Flayer e Julius Thunderhead, você sai espancando os vilões em oito fases e ainda pode fazer algumas magias para liquidar todos de uma vez só até chegar no confronto contra o temível Death Adder. E eu quero fazer uma rápida citação aqui a Tetris, que mesmo nunca tendo saído nas lojas, traz uma das melhores histórias da indústria. O jogo estava 100% pronto, com novas músicas e gráficos simples até para o Mega, mas com um charme único. Ele chegou a ser mostrado em eventos e oferecido a várias lojas, mas pouco antes de começar a ser vendido, foi barrado, pois a Nintendo era a única que possuía os direitos da franquia nos consoles na época, e não deixou essa versão ser vendida. Reza a lenda que apenas 10 cópias originais desse cartucho existem, e volta e meia aparece uma delas à venda no Ebay, por preços simbólicos, tipo um milhão de dólares. Como podemos ver, o começo do Mega Drive é um pouco diferente do legado que o console garantiu nos anos seguintes. Com um começo difícil até mesmo no Japão, ele era mais focado em mostrar que a SEGA sabia colocar jogos de arcade num aparelho doméstico, e foi com eles que ela se virou nos seus dois primeiros anos, enquanto brigava contra o PC Engine e o NES, console de geração inferior que ainda imprimia dinheiro pelo mundo. Como sabemos, foi a partir de 1990 e uma campanha de marketing agressiva que o jogo virou, e aliado a parcerias com famosos atletas Michael Jackson, Mickey Mouse e com o surgimento de um ouriço radical, que o Mega ficou no topo por muito tempo. Mas diz aí se você jogou todos esses títulos de lançamento do Megão, quais tem, e se teve o prazer de experimentá-los no exato momento em que foram lançados. E só pra título de comparação, veja os jogos que fecharam a vida do Mega Drive. Só pra você ficar na vontade, saiba que a maioria deles é brasileiro. O card vai estar aí no final do vídeo, e não esqueça de deixar o joinha se curtiu, e se inscrever se apareceu pelas recomendações do YouTube. E não deixe de assistir os outros vídeos para saber tudo sobre grandes jogos do passado. Um abraço pra todo mundo, e até mais!